A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é um pouco dusty, parece que não tenha sido um computador para um tempo O fato ele é tão clean, mesmo o fã é clean Eu não sei Um, interessante um Eu não tinha meu test meter com a gente ontem com a test meter com a gente Quando eu tive o R9-290X E isso funcionou, mesmo cara, por exemplo Então eu não consegui ver se isso tem um chute de 12 volts H削 errada MOSFETs, ou seja, alguma coisa ruim E se você tiver um Hard-Side MOSFETs, já tá de direita de 12 Você provavelmente não é mais porque Porque... O lado de MOSFETs provavelmente não seria mais um GPU. Então, um lado vai ser ground. Então, esse lado vai ser ground. Ok, eu posso ver a capacitação chargada no short. Não há. Vou dar um 12 volts aqui também. Então... Onde está a ground. Eu acho que o 4 é ground. E aí. Just capacitação chargada. E aí, então, não tem shorts na 12 volts. E aí, eu não consegui ver a chance de ver. Mas, sim. Interessante. Não sei. Não sei. Não sei. Vou dar um vídeo. Ok. O último que eu tenho aqui. Eu tenho esse. Eu tenho esse porque ele queria R$30, e eu queria R$25,00. Ele disse R$30,00. Mas você tem esse. E aí, São 10,00. R$50,00. na live reach this one was a little bit dirty like it's come out of a computer could be working could be not so yeah that's the the three things I got yesterday for a total of 30 euros that should be interesting so okay short video there hope you enjoyed the reveal of what was in the box and we'll be seeing this stuff in the next week as I get around to fixing stuff I think let me fix all the other car booty now apart from uh we have a a challenge of a gtx 770 which isn't even complete but which we will look at some point so yeah these will be on the videos this week and let's see how it goes guys see you later bye